Hoje à noite, Gala das Estrelas, as maiores estrelas deste Natal, juntam-se num palco que vai fazer sorrir Portugal. Carlos do Carmo, António Zambujo, Luísa Sobral, Miquel Carreira, David Carreira, HMB e toda a família TVI. Esta é a festa. Este é o Natal. Esta é a nossa missão. Gala das Estrelas, hoje à noite, na TVI.